Boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui tá de tarde. Acabei de gravar um vídeo do nosso dia, né? O perrengue que nós passamos aqui em casa e já tá no canal. Nesse horário vocês já viram, né? Foi o A ontem. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje é aniversário de Mariá. A gente vai na pizzaria, né? E aí, gente, no caso o aniversário dela é amanhã. Só que hoje a gente vai sair pra comemorar. Vamos na pizzaria. E aí eu vou gravar pra vocês, gente. Eu não vou focar em nada de casa, nada rotina de casa. Gente, ó. Mas tá tudo arrumadinho, já lavei de louça. Foi um perrengue que nós passamos. Tive que mexer no quarto. Fazendo só um resumo. Aqui em casa o cupim invadiu a casa, né? Então foi na casa. Todos os cômodos. A gente pegou a casa de jeito, sabe? Pra limpar mesmo. Ó, o guarda-roupa tá até de frente aqui. Troquei. Tá tudo limpinho, né? E aí eu vou gravar, gente. Só mesmo a ida da gente. Mas eu queria fazer a introdução aqui em casa. Maroca tá aqui. Fala, olha, Maroca. Oi, meninas. Vai comer pizza, mas tá aqui. Eu comendo pão. Tupino pão. Ai, gente, é isso. Aqui já tá noitecendo. Não, ainda é aqui. Eu acho que são cinco horas ainda da tarde. Dona Mariá já foi pro salão. Sabe que ela é chique. Foi ela e a avó dela pro salão. A avó dela acho que foi fazer unha e ela foi fazer o cabelo. Não, acho que a avó dela... Nem sei. Vou fazer a escova, a avó dela. E Maroca foi fazer um amenteado no cabelo. Tomara que fique bem bonito, né, gente? O cabelo de Maroca já é bem bonito, né, gente? O cabelo de Maroca é cacheado, né? Já é bem bonito. E tô ansiosa aqui pra saber como vai ficar o cabelo dela, né? E eu tô aqui, gente. Esperando a hora pra sair mesmo. Já tomei banho, já lavei o black. Eu vou de cabelo cacheado mesmo. Vou até assim, é parecido assim. Só que eu vou colocar creme. E tá sem creme. Eu gosto desse penteado, desse... Desse jeito de cabelo, assim, né? Jogar tudo pro lado, eu gosto assim. Aí, gente, ela foi lá na rua. Lá na rua, não. Foi no centro hoje, cedo. E comprou algumas coisinhas pra gente levar. Pra gente levar, porque vai ter o... A gente vai levar o bolo. É a mesma tia que faz o bolo dos meninos, né? Aí, no caso, tem duas tias que faz o bolo dos meninos. Tem a tia Rose e tem a tia Verônica, né? Aí, a de Maria vai ser a tia Verônica que vai fazer. E a gente vai levar o bolo e docinhos, né? E o resto, a decoração lá, eles que fazem. Aí, eu pedi a Maria pra ela comprar essas caixetinhas aqui, gente. Que eu acho ela mais bonitinha. Pra deixar mais a mesa, mais arrumadinha, né? Ela foi, no caso, comprar uns números, gente. Número 15. Só que eu não tô achando que na sacola. Eu não sei se tá lá na casa da tia dela. Se a tia dela levou pra lá. Porque o número 15, gente, ia dar um tchan mesmo, sabe? Mas, tomara que ela comprou. Ó, gente, a caixetinha é assim, né? Essazinha assim. Vai ficar bem bonitinha a decoração. Só pra colocar os docinhos dentro, né, gente? Tá vendo? Vai ficar bem bonitinho. É feito de papel. Vai ficar bem bonito. Eu tirei, não sei por que daqui, não tô conseguindo colocar. A gente comprou 40 dessa aqui. Mas eu acho que vai ter 30 docinhos. Só pra gente mesmo. Aí, gente, eu esqueci de mandar ela comprar a vela. Aí eu tô achando. Ela falou assim, mãe, você esqueceu de mandar ela comprar a vela. Eu comprei a vela. Tô achando que ela vai trazer a vela do número 15, 15. Não, ela veio com essa vela, né? Essa aqui, gente, é o foguetinho, né? No de Iago. Quem assistiu o vlog lá de Iago, tem Iago segurando, né? O vídeo do endereço de Iago segurando esse foguetinho. E ela trouxe também pra tirar fotos, ó. É um foguetinho assim. Aí coloca aqui, acho que é aqui, que acende. Aí sai aquele jato de fogo. Tá vendo? Bem legal. E trouxe essasinhas também, que essas aqui, elas saem pra isca. E aí, gente, eu mandei ela comprar gatinho pra bolo e pratinho pra bolo. Aí pratinho, ela trouxe 30 pratinhos. É, cada um é 10? Acho que é sim. Acho que é, cada um acho que é 10. 10 pratos. Só aí trouxe 10 pratinhos. E é isso, gente. Espero que essa conta dela seja certa e que as pessoas sem poder comer o bolo a gente pede pratinho lá e capaz de eles darem também. E aí a vela de 15 anos, no caso assim, a vela não, o balão, né? Número 1, número 5. Não sei se ela já tá lá embaixo. E é isso, meninas. Agora eu vou filmar lá pra vocês, tá? Pra não ficar um vídeo muito grande, muito cansativo. Ai, agora eu vou descansar. Porque eu tô iniciando esse vídeo, mas já falei com vocês. O dia de hoje foi tenso por aqui. Vou dar uma descansada na minha caminha e daqui a pouco eu volto pra vocês, tá? Quando a Maria chegar, eu vou mostrar pra vocês o penteado que ela fez lá. Tchau, tchau. 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 Gente, agora começou a chover e tá molhando a decoração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha o pós-festa dessa mãe Misericórdia, que tem uma filha de 15 anos Olha o pós-festa Mas, gente, foi muito bom, muito bom mesmo Eu tentei falar o máximo lá com vocês, né? Mas, gente, tava muito barulho, muito barulho E, assim, as mesas, assim, muito juntinhas E eu fiquei um pouco receosa, né, gente? De tá filmando Eu tava filmando ali nossos convidados Mas as pessoas ali não gostarem, né? Achar que eu tava filmando eles Então, gente, foi o que deu pra mim Filmar pra vocês, tá bom? Amanhã, gente, eu vou gravar mais um pouquinho Então já vou deixar amanhã o almoço Amanhã, gente, tô querendo fazer uma lasanha Gente, rodízio de massa, gente Pizza, nhoque, lasanha, panqueca Tudo que vocês imaginarem de massa A gente teve no rodízio E vale muito a pena, muito a pena mesmo E... Mas aí, gente, eu tinha programado Com amor de fazer a lasanha amanhã Aí amanhã eu vou fazer uma lasanha E... Vou gravar o vídeo de amanhã, tá? Meninas, gente Meninas Bom dia, amanheceu o dia, gente Madrugamos essa noite, gente Foi uma noite abençoada As crianças ficaram super agitadas E continuam agitadas Gente, hoje é aniversário de Maria Hoje é domingo Tá, gente? Eu tô começando a fazer o almoço Já coloquei frango lá no fogo Ai, tô, tá aberto! Ai, gente, do nada eu grito com vocês aí Eu não sei que ele abre esse copinho Pronto, filho, aí Ele abre o copinho Sempre quando ele recosa o copinho tá aberto Aí coloquei frango Gente, que essa panela tá tudo limpa, tá? Coloquei ali porque eu tô sem lugar Botar panela Aí coloquei frango ali no fogo Tá faltando alguns ingredientes da lasanha E aqui tá as crianças Oi! Oi! Oi, tudo de pijama ainda Ó, devagar, pequenininho, gente Quase a galera pequenininha pra mim Eles passam, olha, pequenininha E a pequenininha fala, gente Por aqui tá o fuzoê das crianças Sai crianças de todo mundo Dá bom dia, meninas! Bom dia! Aniversariante Vira pra lá, Aniversariante Que tá com muita claridade É! Fala oi Olá! Tá feliz com 15 anos? Muito feliz Gente, a noite de ontem foi muito boa, né, Maria? Não sei lá Queria comer mais É, aí ela começou a comer pizza E não aguentando mais Ela que me deu tirar foto Não, aí ela começou a tirar foto E a pizza... Mas eu comi 10 pedaços de pizza O rodízio tá boa e tá ela comendo pizza Ei! Dá bom dia aqui a tia Bom dia! Ei! Meninas! Olá, meu coração tá chegando aqui, tá? Tá, tá Vamos comprar lá, tá? Agora não, seu pai chegar Vamos comprar lá Bom dia! Bande tachá Bande tachá Bande tachá Bande tachá Bande tachá Bande tachá Mas cadê o dinheiro? Seu pai chegar, tá? Bom, é isso, meninas Daqui a pouco eu vou falar mais com vocês Calou? Deixa eu falar É meu coração Ah, sim Vou sair escondido, gente Vou lá no supermercado agora Ah, é? Pega ela logo É... É, 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 é Bota a mão na boca Oi, meu Deus do céu Aí eu vou no supermercado Tem que ser escondido De jeito o Lucas A mão já tá lá fora Me inspirando com a moto E é isso, gente É que é, gente Ontem a mão foi no supermercado Tentei o vídeo aí anterior Comprei as coisinhas, né Mas eu esqueci de outras coisas E lá no supermercado É um pouco mais barato, né Ei Ei, tô, Lucas Compartilha Né, Maria? Não, não Eu tenho dois Tá bom, então Toma esse aqui, então Aí, pronto Peraí Compartilha ela com Pelo menos azulzinho Pronto Olha a tia Vendo você compartilhar Que coisa linda Ei, ei Tá espontando as migas Acabou o aniversário Então, gente Pega lá, tá? Olha a criança Sossega Não aperta não, né? Tô, entra É isso, meninas Aqui, Mara Tá varrendo aqui Ei, Maria Vagia a vida Lá que sai do celular Não, meu aniversário hoje Viado A vassoura Meu aniversário hoje Não tenho Não tenho coisa Hoje, Mara vai fazer as coisas pra mim Mara nada Pode falar de palhaçada Ela abusa Abusa de Mara Isso, gente Vou ali e tô voltando Então, meninas Já fomos lá Comprei um amido de milho Maisena, né? Comprei uma peça Um pedaço de peça Desse aqui de mussarela Deu 11h21 Vou fazer ela raladinha, né? E comprei o creme de leite Que tava voltando É queijo É queijo Sim, tô Porque eu vou fazer, gente No frango Eu vou fazer um creme de milho Vai ser assim Vai ser uma lasanha De creme de milho Né? No caso, assim Frango com creme de milho E molho branco E molho vermelho Vocês vão ver na hora, gente Quando eu faço lasanha Eu gosto de capa de chá Trouxe mais queijo Porque o queijo que eu mostro Estava muito pequenininho E trouxe mussarela Gente, lá ontem Na presunto Lá ontem Na pizzaria Também teve lasanha, gente Ai, teve de tudo Naquela pizzaria Muito bom Ai, trouxe um alface Trouxe dois tomates Gente, fui com pouco dinheiro O tomate tava Oito reais o quilo Mara O tomate subiu, minha filha Meu Deus Oito reais o quilo Você acredita? Ai, eu fui só com três reais Peguei três tomates Deu três reais Só Jesus Ainda passou Eu falei Moça, tira um tomate Aí só trouxe dois tomates Gente, aqui o frango Eu fiz o que, gente? Coxa sobre coxa, tá? Eu não vou fazer com peito de frango Eu tinha coxa sobre coxa Eu cozinhei Pera aí, Iago Um pouquinho Dá pausinho Eu cozinhei a coxa sobre coxa Gente, olha E ela derreteu, tá vendo? E a água Vai dar direitos aqui Aí Agora eu vou, gente Triturar ela Pra fazer o creme de milho Aqui Nesse Nesse gordurinho Aí, gente Gordura não É mais o caldinho mesmo Até as pelinhas Eu já tirei Pra não ficar muito gordurosa Isso aqui tá uma bagunça Ó, gente Ó Tá vendo esse Essa massa aqui? Então Eu sempre Eu sempre Cozinho ela antes, gente Só que dessa vez Eu falei com o Mário Eu não vou cozinhar Eu vou botar ela já assim mesmo Pré-cozida, né? Ela é pré-cozida já E vou botar bastante molho Que aí o próprio molho Vai cozinhar ela Ai, é muita mão de obra Cozinhar a massa Tá, gente? Então é isso Quando tiver já montado Eu mostro vocês Gente Gente, eu vou ter que cozinhar Aqui tá, ó Fervo numa panela Um litro de água Com a cada 100 gramas de lasanha Ó Vou ter que dar uma Cozinhada nela Por cinco minutos Ai, ai Ela é dura, mãe? Hã? Ela é dura? É, pelo jeito Mandou cozinhar Porque tem lasanha Que não precisa cozinhar, né, gente? Ai, que mão de obra Mal da lasanha Eu só desanimo Fazer lasanha em casa disso Porque eu Eu tenho mania de cozinhar Porque eu acho Que fica mais Mais molinha Uma vez eu fiz Ela ficou muito dura Vamos lá, gente Agora, gente Eu vou montar a lasanha, ó Aqui é o frango Que eu coloquei Com creme de milho Aqui é a lasanha Aqui tem o presunto Ah, falta o molho branco Tá aqui, ó O molho branco Gente, criança Que em casa é um voroço Nossa, aqui é o molho branco Agora, gente Eu vou montar, tá bom? Vou forrar ele Eita, Lucas Sai de... Daqui a pouco eu asso você Um frango assado Tira a mão Vem Vou forrar com o molho de tomate Chega ele pra trás, Mari Esse aqui é o molho de tomate? É, vou forrar com o molho de tomate, gente E aí vou colocando Molho branco Molho de frango Aí tem o queijo Presunto Tá? E depois eu mostro você Ela montadinha Waste another day Eyes on my display You say we need a change And I feel that you mean it You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down We need to slow down And raise the love we found For you and I was safe and strong And we need to slow down And we need to slow down And we need to slow down Gente, tá montada a nossa lasanha Gente, tanto de criança que tem aqui Eu acho que essa lasanha vai evaporar Tô orando a Deus pra sobrar um pouquinho pra mim comer na volta da igreja E agora eu vou levar no forno Tá bom, gente? Mara tá ali fazendo um arrozinho Pra gente almoçar Vai ser arroz, salada e lasanha E aí, mãe, já tá pronta? Não, agora eu vou levar no forno Olha essa lasanha, gente Uau E aí, mãe? Então, meninas, tá pronta? Almoçinho de marear, uma saladinha aqui, ó Uma lasanhazinha Já almoçou, Matanice? Vem almoçar Vem almoçar, amiga, só a gente Uma lasanhazinha e um arrozinho, tá? E uma fantaúva A gente vai almoçar, tá bom, gente? Vem almoçar Música Transcrição e Legendas Pedro Negri